Deus hoje está jogando por terra toda inveja na tua vida, eu vejo um ninho de gente assim, de cobra, sabe, pessoas malignas, tentando lhe comer com a inveja, eu vejo olhos em cima de você com muita fúria, pra tentar lhe destruir, mas você sabe o que eu vejo também? Eu vejo um refúgio, eu vejo umas asas grandes, brancas lhe guardando, eu vejo um átrio gigante que é o coração do Messias, o coração de Jesus, e você está guardado, você está guardada nesse coração, dentro desses átrios, e Deus manda lhe dizer que nenhuma peste, nenhuma praga, nenhuma pragana do inferno irá lhe chegar, Deus manda lhe dizer, enquanto eles estão pelejando contra ti, eu estou te escondendo Deus está dizendo, estou jogando por terra, e ainda aqueles que têm se levantado contra ti, pelejarão contra ti, mas ei, não prevalecerão Deus está dizendo, nós temos mais uma peste, mas simplesmente uma ADHD, eu vejo um cão cada vez mais de mim, vamos contar o dinheiro que eu possuo duas vezes ainda está falando, porque